Sabe, eu não consigo parar de pensar que se fosse um menino rico, as coisas seriam diferentes. Eu posso falar por mim. E da minha parte você pode ter certeza que se o nariz da estátua tivesse sido encontrado na mochila de um menino rico, não teria a menor diferença. Eu não acredito. A desconfiança seria a mesma até que se provasse o contrário. Mas se fosse o Felipe e o nariz da estátua fosse encontrado nas coisas dele e ele falasse que alguém colocou ali só pra culpar ele, vocês não iriam acreditar? Iriam. O Felipe é rico. Ninguém da escola quer se complicar com os pais dele.